O encontro de lideranças empresariais e políticas realizado no Largo da Liberdade de Pato Branco teve dois objetivos, lançar a marca oficial do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo e divulgar o resultado da pesquisa que identificou os motivos que atraem as pessoas a Pato Branco e ao sudoeste do Paraná e também os motivos que levam os sudoestinos a viajar. Foram 42 municípios que participaram ativamente desse processo mais de 2.700 respostas para esse questionário, amplo questionário sobre os fatores que afetam a mobilidade entre as principais cidades do sudoeste Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco e dessas cidades para grandes centros como Curitiba, São Paulo e Florianópolis. Alguma surpresa na pesquisa com relação àquilo que se imaginava que a população quer como rumo para o sudoeste? Interessantes são os dados que levam as pessoas a se movimentar entre as cidades polo Algumas demandam mais pelos serviços de saúde, outras como ambientes de negócio Em relação aos grandes centros, nós investigamos possibilidades de deslocamentos com veículo próprio, com ônibus, com transporte aéreo, dados muito interessantes sobre o uso dos aeroportos na nossa região, em particular sobre o Pato Branco também, mas um destino muito pedido pela região sudoeste do Paraná em relação a um grande centro é a conexão via aérea com o estado de São Paulo, especificamente com a cidade de São Paulo e podemos dizer que nos surpreendeu a conexão, a pesquisa aponta um desejo da população em ter conexão com o aeroporto de Guarulhos. A pesquisa indicou vários detalhes que mostram os caminhos para o desenvolvimento socioeconômico da região sudoeste do Paraná, mas no caso de Pato Branco especificamente, três setores da economia se destacaram, as pessoas que vêm para o município de Pato Branco, vêm em busca de saúde, compras, ou seja, visitar o comércio varejista e o polo de educação. Se você olhar o sudoeste, tem muitos pontos turísticos, Pato Branco, muito mais. Eu sempre falo que no Pato Branco não tivemos a graça de Deus de ter um lugar da natureza que nós conseguíssemos explorar turisticamente, mas nós temos hoje o ponto turístico que é a saúde, a educação e a cidade é maravilhosa, o polo tecnológico nem se fala. A marca lançada do CONTUR tem como eixo central um dos maiores símbolos de Pato Branco, a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. O presidente do CONTUR, Aneri Júnior Baggio, disse que o órgão passa a viver um novo tempo em que as informações da sondagem regional sobre os destinos de viagens das pessoas e motivos que as levam ao deslocamento permitiram um olhar técnico e profissional sobre as potencialidades da região. Hoje a gente vem já com algumas respostas já de trabalhos que vêm sendo feitos, como é o caso da criação da marca do CONTUR, que é uma marca um pouco com cara de marca territorial, que mostra um pouco da cara da nossa cidade e ao mesmo tempo apresentar um pouco em forma síntese mesmo os resultados da sondagem regional. E a resposta da região deu credibilidade à pesquisa. Exato Beto, na verdade a gente sempre falava, a gente tem demandas de ir a Cascavel, de ir a Chapecó, de ir a Beltrão, a Pato Branco, Pato Branco vai a dois vizinhos, aonde a gente circula. Então a gente tinha muito as noções e as noções elas são importantes, mas elas precisam ser validadas. E por meio da sondagem a gente chegou a 2.704 respostas de participação espontânea de pessoas tanto do sudoeste do Paraná quanto oeste de Santa Catarina. 106 respostas vieram de fora das nossas duas regiões, tivemos uma resposta de um alemão que talvez estivesse pela região na época, mas essas informações elas nos ajudam a consolidar ideias que tínhamos. O presidente do Conselho Regional de Turismo, Adriano Radaeli, participou do encontro em Pato Branco. O potencial turístico da região é gigante, mas pouco explorado. As pessoas sequer sabem que temos mais de 400 cachoeiras com potencial no turismo de natureza do sudoeste, sem falar nos setores de turismo, de negócios e eventos. O turismo no Brasil ainda não é visto com bons olhos, o turismo regional menos ainda. E nós temos um potencial gigantesco, a nossa região é maravilhosa, nós temos mais de 400 cachoeiras na região, nós temos os lagos, nós temos o turismo religioso que é muito forte, nós temos a gastronomia que é maravilhosa e o nosso turista não conhece.